Você conhece aquela? Paqueros do Arizonan desoderidos Mas já vi esse vídeo? A mostriga tá aí Abastecemos Agora eu vou Readequar a calibragem aqui É, eu coloco a 20 E vamos pegar um trecho aqui Até Ouro Preto agora 150 km De terra Já colocando aqui menos Pressão Menos calibragem pra poder rodar Mais suave Senão a moto quica demais Já abastecida Agora a gente vai no Oficina ali Léo Motos O brother que me salvou aqui da outra vez que eu passei Ficamos na pousada Da família dele ali Da mãe dele Ousada das pedras E agora vamos lá na oficina dele Dá um aperto na corrente Da motoca do Filipec E passar um óleo A gente até trouxe ferramenta Pra apertar é fácil Tranquilo Mas o negócio é o óleo que não trouxemos pra ele Então comprar um pote de óleo agora Que Só faltam mais 150 km de terra É Desnecessário Ali Olha a plaquinha ali Do lado do prédio Opa Fazendo caminho velho Da estrada real Então Aqui Você conhece aquela Baquinhos do Arizonan Desorderim O Luísa Mas já viu o vídeo Búhs Um ajuste na corrente Engraxada já Resolvido? A América fazendo isso De dois em dois dias Correia, né? Correia da estrama Muda a corrente, coloca uma corrente corretente Você não vai ter essa amolação não Claro que você não vai rodar 10 mil quilômetros sem mexer em nada Mas dessa forma não vai Subir e virar a esquerda e ir embora Cara, vai tentar Então vamos para mais um dia de estrada Vai na frente que você está no GPS Ele falou que é só ir até a BR Vira a direita, aí vai ter a entrada à esquerda Vão saindo de Entre Rios 600 metros de VR E pegamos agora o sentido São Brás do Suá Suí 16.990 metros 17 quilômetros podemos arredondar Aí está o mar Só ir embora Parece que está fechado aqui Então tem que entrar por lá e continuar Trânsito impedido Trânsito impedido, caminho impedido Vamos que vamos Então, estradão bom nesse primeiro percurso aqui Sem muitos buracos Terra batida Sem muita poeira solta É o primeiro trecho de hoje Depois daquela parte lá que estava com o trânsito impedido Sinalização está bem tranquila Sinalização está bem tranquila Bastante marcos aqui Já estamos bem próximo de Ouro Preto Clima aqui bem frio E muitas subidas e descidas Característico do relevo aqui da região Filipec puxando o bonde aí nos primeiros quilômetros Fazendo poeira Daqui a pouco inverte Daqui a pouco inverte As montanhas lá no fundo Bem bacana Galera caminhando aí Senhoras O marco aqui à direita Então estamos no caminho certo Estradão aberto assim Dá para andar mais próximo Para fugir um pouquinho da poeira dele Agora Quando está mais fechadinho Com muitas curvas Fica complicado Bom, pegamos a indicação do marco ali E agora tenho minhas dúvidas, hein Será que é esse trecho? Será mais um trecho de trilha? Vamos ver Agora eu fiquei na dúvida aqui Estamos rodando um pedaço aqui Sem nenhum marco Mataburro Subida forte A estrada ficou bem pior Olha isso Opa, tem um marco aqui Então é aqui mesmo Então lá embaixo tem aquele estradão alternativo Para a galera que não quer se Aventurar nesse trecho Quem faz num veículo mais leve Quem faz de big trail Tô zoando Poeirão, filipeque Poeirão, filipeque As vinhentinhas As vinhentinhas Ó Bacana aqui Estradinha aqui Estradinha aqui bem na mata Fechado Fechado Mais um É o marco Tá o filipeque na frente Que ele tá com GPS E esse trecho aqui Tá com muitos Muitas entradinhas Bifurcações Vai mais fácil E dá-lhe poeira Fechado Fechado aqui Você tá doido Sentindo a bota escorregando Na pedaleira Molhou É legeiro Marca a direita Vamos matar burro aqui Não Chegada então No asfalto Sentindo só um braço De Suassui Esse trecho aqui Já emenda Um piquete aqui Um braço de Suassui Dois quilômetros E o marco Lá em cima Esse é pra ser visto mesmo Tirar a poeira Da motoca Então Tchau 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 Tchau